Fala da Boa Flora Eu tava sozinha Sozinha do Mas é engraçado que eu tô com uma matrícula Não posso fazer nada Eu tô triste Desistindo Mas eu acho que não é de boa Não parece que não é de boa Não parece que não é de boa 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 Eu acho que não é de boa Não é de boa Gente uma salva de bola Pra mim Arte 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 Obrigado.